O coronel Muammar Gaddafi está disposto a aceitar o plano de paz da União Africana para acabar com a crise Líbia, segundo o presidente sul-africano Jacob Zuma. Zuma fez uma breve visita à Líbia e revelou ter mantido uma discussão detalhada com Gaddafi, que lhe pediu uma oportunidade para que os líbios resolvam entre si o caminho da solução da crise, desatada em fevereiro passado. O plano de paz da União Africana prevê um cesar-fogo e a instauração de um período de transição até a realização de eleições democráticas. Mas os rebeldes líbios recusaram o plano porque não determina que Gaddafi deve abandonar o poder. Em declaração à TV sul-africana, Zuma afirmou que os ataques aéreos da OTAN minam a mediação africana atual em busca da paz na Líbia. Logo após a visita do presidente sul-africano, a OTAN realizou mais uma série de ataques contra a Trípoli e o subúrbio de Tajura, além de bombardear Al Jafra, 600 quilômetros ao sul da capital, segundo a TV estatal Líbia.